Figurou contramão no seu sonho? Você andava na contramão? O internauta compartilhou conosco o seguinte Sonhei que estava dirigindo o carro, depois estava de moto Passando lugares estranhos Passei ao lado do precipício na contramão Passei ao lado do precipício e tive que empurrar a moto segurando o meu banquinho na outra mão Bom, nesse sonho você não está fazendo progresso Por quê? Porque o seu piloto automático não está condicionado para assertividade Mas para o contrário Provavelmente o seu subconsciente está informando você através dessa mensagem codificada arquetípica Que vem em sonho aí De que é preciso fazer uma reversão subconsciente Porque a parte subconsciente que ela é ultrapoderosa Está percebendo que existe uma desconexão Não está havendo congruência entre O que você quer com a parte consciente E aquilo que está gravado dentro da parte subconsciente O seu subconsciente é Ele quem determina os resultados para a sua vida Mas vai determinar de acordo com a gravação que ele tem lá dentro Essa gravação é constituída a partir de vídeos que você assiste Historinhas que você ouve e cuide com o que você fala Porque o subconsciente não distingue verdade de mentira Até mesmo que a pessoa fala Influencia para a gravação do programa subconsciente O que você lê também impacta E esse programa que você tem Para o que você quer Ele está obsoleto É preciso que você Entenda como funciona O seu HD mental Porque o ser humano é um computador biológico É preciso ter bons programas instalados nele Para que ele tenha resultados positivos Você andou à beira de um precipício Você trocou de carro para moto E você andou na contramão E ao final você também segurava um banquinho Que está pressupondo Zona de conforto Mas do mesmo Existe também Um assunto chamado arquétipo Que você precisa conhecer Para ajudar a você Equalizar a sua psique Também Existem muitas ferramentas e dispositivos Que auxiliam a pessoa Nesse processo de desenvolvimento interior De crescimento espiritual E de expansão da consciência As crenças que você tem São cheias de dúvidas e incertezas E elas não podem empoderar você Porque para que nós nos tornamos Para que a gente possa se tornar poderoso Através de uma crença É preciso que aquela crença seja verdadeira E isenta de dúvida Isenta de incerteza E você tem as suas crenças espirituais Mas elas É Não Contemplam Aí O que precisa Veracidade Aí você Não tem melhores resultados Justamente porque Não tem as crenças devidas Para ser Próspero Bem quisto Bem visto Bem amado Bem casado Bem solvente Bem protegido E o mais especial de tudo Bem cristão Quando uma pessoa Tem uma agravação positiva No seu subconsciente Ela Atrai aquilo que ela quer Porque o subconsciente do ser humano Ele é ultrapoderoso Tem poderes biônicos O subconsciente de um ser humano Tem mecanismos Que entram em contato Com Outras mentes E outros setores Aí do cosmos Para beneficiar A pessoa Agora se você tem um programa negativo Produzido a partir de crenças Limitantes Através de algo Que seja auto sabotador O seu subconsciente vai bloquear você Ele vai impedir que você Tenha sucesso Porque o subconsciente Ele simplesmente Roda um programa Para a sua vida É ali que está O X da questão Você está trocando aí De dinâmica De crença E na verdade Não está avançando Você não está tendo a aprovação necessária E você está caminhando na contramão O que isso significa? Que as suas ações lançaram você negativamente na tela mental de terceiros E quando você está negativado na tela mental de terceiros Você está recebendo aquelas vibrações negativas E o seu astral vai se fechando Você não avança Porque não está havendo vazão Daquelas coisas negativas todas Para você é um sonho como esse Pode representar sorte grande na vida Porque ele trouxe você até o meu canal E quando você vem para o meu canal Seu pavilhão mental vai clareando mais e mais À medida que você se permite ser iluminado Porque o escopo do meu trabalho Prospecto bem para todos O amor cristão que desconhece limites e fronteiras Então somente por esse poder de empatia cristã divina Você sai do meu canal poderoso Preparado como um cavalo de corrida para vencer Pode ter certeza Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho para me seguir Porque quem me segue segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Prova que você, vocês são sim Os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre com muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos Obrigado por assistir aos meus vídeos Obrigado por assistir aos meus vídeos